Os fãs são tudo na vida de uma diva pop, até porque sem os fãs essas divas não teriam fama. Só que às vezes alguns desses fãs passam dos limites e realmente se tornam fanáticos a ponto de descontarem outras pessoas que não gostam da mesma diva pop que eles. A gente vê muito disso acontecendo no Twitter. E a nova série da Prime Video, Swarm, ou em português Enxame, aborda esse fanatismo de stans, que é o nome basicamente que esses tipos de fãs recebem. E no final das contas a protagonista é bem maluca, porque quando as pessoas não gostam da diva pop que ela venera, ela vai lá e mata essa tal pessoa. Então é sobre essa série que falaremos hoje. Essa série tá disponível na Amazon, tem episódio de 30 minutos, uma delicinha. Aposto que vocês vão gostar e nesse vídeo eu quero falar sem spoiler sobre ela no começo e dar metade pro final falar com spoiler, destacando o final. E também destacando a história real que ela é meio baseada. Vocês vão entender aí quando vocês verem a parte com spoiler. Mas tem mais tanta coisa pra gente falar nesse vídeo. Antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Então clica lá que ajuda muito. Clica também no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui. Então se você não é inscrito, já se inscreve. Claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir essa série. Ou se você já assistiu, me conta que você achou que eu quero muito saber a sua opinião. Enxame é uma sátira cômica que fala muito sobre o fanatismo e também os stans. E a história segue a vida da Dre, uma jovem que é obcecada pela famosa cantora Nádia. E a Dre começa a perceber que algumas pessoas estão falando mal da Nádia no Twitter. E ela fica furiosa com isso, começa a investigar essas pessoas. E se vê obrigada a proteger sua diva pop favorita. De todos os haters que falam mal dela. De todos os haters que desejam mal a ela. Então ela vai lá e vai matar essa pessoa que não gosta da Nádia. E a Nádia é basicamente uma cópia da Beyoncé, pra quem não sabe. Você até nota isso porque a Nádia exala a essência da Beyoncé na série. E a gente também percebe pelos clipes musicais. Mas o grande ponto é que os fãs da Beyoncé chamam ela de Queen Bee, no caso Abelha Rainha. E isso acaba explicando muito do porquê a gente tem muitas abelhas aparecendo, sons de zumbidos durante a série. Porque realmente o título Enxame tem a ver com abelhas correlacionando a Beyoncé. Então tá tudo interligado, gente. E os criadores e produtores da série também deixaram muito claro que muitos acontecimentos aqui da série foram retirados de incidentes que aconteceram na vida da Beyoncé. Porém eles abordam tudo como um retrato cômico e muitas vezes perturbador do fanatismo e da cultura dos Stan's. E acaba que a trama também se torna uma baita crítica social ao que a gente posta na internet. E como as pessoas do outro lado da tela vão entender os nossos comentários, que às vezes podem ser passivos e agressivos, às vezes podem ser irônicos, às vezes podem até ser ofensivos. Mas no final das contas, quem tá lendo vai entender de uma forma diferente e isso vai gerar consequências devastadoras. Então a série traz essa tal abordagem que, na minha perspectiva, funcionou perfeitamente bem. No final das contas, eu até fiquei com medo de tuitar algumas coisas. O elenco de Swarming é excelente. Na verdade, a Dominique Fishback é a pessoa que mais entrega nessa série porque ela é a protagonista que carrega a trama inteira nas costas. Você vê no olhar dessa atriz a obsessão que ela sente por aquela estrela pop, você vê o olhar de psicopata nela e você nota que ela consegue balancear muito bem as facetas dessa tal personagem. Porque em um certo ponto, você vê um lado vulnerável, mas em outro momento você vê um lado mais cruel e implacável. Então a gente consegue ver a vulnerabilidade da personagem, ao mesmo tempo que a gente também tem um carisma sem igual e a obsessão doentia dela sempre tá presente. Então é uma personagem muito complexa e a Dominique consegue entregar tudo vivendo a Dre. Enquanto a Chloe Bailey não aparece muito, mas quando aparece é muito carismática e o resto do elenco não ganha lá um grande desenvolvimento. Então a Dre é a personagem que mais ganha um arco fechado aqui na série e de resto só são vítimas que vão aparecendo no meio do caminho dela. Porém a série conduz tudo muito bem, entregando essa personagem que a gente quer ver a jornada, já que a direção aqui é muito elegante, a gente tem ângulos bem escolhidos que criam sempre um suspense a cada nova cena. E temos uma fotografia tão cuidadosa que preza por ser muito conceitual, trazendo ali uma pitada a mais de mistério pra essa série, porque ela cria toda uma atmosfera sombria e tensa pra situações. Isso é maravilhoso. E a trilha sonora também precisa ser enaltecida, porque tem músicas sonoralmente agradáveis, então é uma trilha sonora gostosa de ser ouvida. E no geral, se vocês forem notar, a Swarm é um baita estudo de personagem, já que a gente vê como um trauma desencadeou um demônio interior reprimido dentro da nossa protagonista, e às vezes a trama até se torna um pouco lenta pras pessoas realmente entenderem o quanto essa protagonista é complexa. Porém, com o passar dos episódios, você sempre vai notando o quão boa é a escrita da série, o quão boa é a direção aqui, e que tudo, no final das contas, tem um motivo pra estar acontecendo, porque a jornada da protagonista é um ciclo, né? Porque ela começa e termina de uma maneira trágica, e é mais ou menos isso. E o bom é que a série traz uma grande reflexão sobre até onde as pessoas são capazes de se deixar levar pelas emoções e agir de forma irracional em nome dos seus ídolos, e como essa devoção pode levar a consequências trágicas. Então, no final das contas, é uma série que me agradou bastante, tem todo o conceito e ela entrega o prometido, e aliás, a Showrunner disse que é uma minissérie, então não terá a segunda temporada, ela falou que tem começo, meio e fim. Então, fim aqui dessa minissérie, mesmo que seja bem uau, ainda assim é um final, e eu tenho uma explicação pra estar ao final, então assistam, depois voltem aqui. Era isso que eu tinha pra falar, gostei bastante, acho que vocês vão curtir também. Me conta lá embaixo se vocês pretendem assistir, não esquece de deixar o like, que é muito importante, e claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, e a partir deste momento, falaremos com spoilers. Enchama apresenta duas meia-irmãs, a Dre e a Marissa, que são grandes fãs de uma estrela pop, a Nigel. No começo da série, as duas pareciam Wee Carne, mas depois de alguns problemas, a Marissa decide ir morar com o namorado Khalid, e a Dre vai pra uma balada à noite, dorme com o irmão do Mako Ali Kalken, que assim, é o nosso assassino de Pânico 4, né? O Charlie, e eu fiquei, rá, eu sabia que eu conheci ele de algum lugar. Tudo bem que eu não queria ver o pênis dele, né? Mas tudo bem. Já vi, né? E no dia seguinte, a Dre pega o celular, percebe que a Marissa mandou um monte de mensagem, porque precisava dela, e quando a Dre volta pra casa, ela descobre que as tendências suicidas da Marissa levaram ela a tirar a própria vida. E a Dre se sente totalmente culpada de uma coisa que ela não tinha culpa, né? Da Marissa tirar a própria vida. Porém, essa culpa acaba corroendo ela por dentro, e quando acontece o funeral da irmã, os pais ali mandam ela sair, tipo, sai daqui agora. Então isso acaba também sendo um outro peso nas costas dela. E no episódio 5, a gente até descobre que esses pais adotivos odiavam a Dre, e que só acolheram ela por dinheiro, e que se arrependem demais de ter trazido ela pra dentro de casa, já que ela não batia bem na cabeça. E no episódio 3, né, que a gente vê meio que o caso real sendo abordado, nós descobrimos o incidente da festa do pijama, onde a Dre ficou super agressiva e super protetora com a Marissa. E esse foi um dos momentos onde os pais começaram a ficar irritados com a Dre, começaram a excluir bastante ela de todas as coisas sociais que a família tava envolvendo. Mas o ponto é que todos esses incidentes mostraram que a Dre era muito conectada com a Marissa. E essa morte da irmã rolou por conta do Khalid, que traiu a Marissa, fazendo ali as tendências suicidas dela se aflorarem. E também o Khalid não gosta da Nádia, e a Dre meio que juntou A mais B, converteu o luto dela em raiva e matou o Khalid. E a partir daí, ela já tinha perdido a pessoa que ela mais amava na vida, então ela tacou um grande foda-se. E pegou o gosto por matar pessoas, e se tornou uma serial killer que a gente acompanha aí durante os episódios. Ela mata pessoas que ela não gosta, mata pessoas que não gostam da diva dela, a Nádia. E aí se dá conforto pra ela, dá amparo. As músicas da Nádia dão amparo pra ela. Ela sente que a Nádia é uma deusa. E ela precisa enaltecer esse ser misericordioso que é a Nádia. E os haters da Nádia precisam ser eliminados. E isso é basicamente um copy-cola de qualquer fanático maluco que é Stan, né? Que gosta ali do seu ídolo e faz de tudo por ele, sendo que o ídolo tá cagando. Você acha que o seu ídolo sabe quem é você, meu filho? Não, mas tem gente doida que acha que... Ai, vou fazer isso porque eu vou ajudar e vou fazer, blá blá blá. Tem gente doida, eu vejo o Twitter, eu acompanho. Às vezes eu entro numas conversas do Twitter pra ficar lendo, rolando ali, ó. O povo, um brigando com o outro pro diva pop. Eu fico, pelo amor de Deus, essa diva pop nem sabe quem é você. Por que que você tá discutindo? Tipo, por quê? Mas diferente do Twitter, que as pessoas realmente só discutem, a Dre mata pessoas, né? Então é bem diferentezinho aí o método que ela tem. E ela vai indo de estado em estado, procurando uma oportunidade de conhecer a Nádia e matando qualquer pessoa que esteja no caminho dela ou que fale mal da Nádia. E eu gostei muito das diversas mortes dos episódios, mas confesso que a cada nova morte ficava com mais e mais raiva da Dre. Porque, tipo, ela era doida, transtornada, psicopata. Ela não tinha nada, tipo, concreto. Ela só matava. E era uma forma fria que ela matava, ela nem sentimento tinha. Então já nasceu aquilo dentro dela, sabe? Ela só libertou quando a irmã morreu. E ao mesmo tempo que eu sentia raiva da Dre, eu também queria acompanhar a jornada dessa personagem. Isso é muito doido, né? A atriz era tão boa em apresentar a psicopatia da Dre que isso tornava ela mais realista. E eu confesso que eu fiquei chocado quando a Dre matou ali o peguete da amiga dela dançarina e depois matou essa amiga que parecia que ia ajudar ela. Aí eu fiquei realmente de boca aberta. Porque eu imaginava que ela ia matar, porque quando ela abaixou eu falei Ih, isso tá muito estranho. Mas eu não imaginava que seria tão a sangue frio como ela fez. Ela basicamente nem pensou duas vezes e matou ali a dançarina. E eu fiquei, ô meu Deus, ela ia te ajudar, eu acho. Parecia que ia. Ah, e uma coisa legal que eu acho pra pontuar é que a série trouxe muitas coisas da vida real pras telas de uma maneira diferente. Como, por exemplo, a Dre morder na Nadia. Essa história aconteceu de verdade em dezembro de 2017 quando a Beyoncé tava na festa de lançamento do álbum do Jay-Z. E uma atriz do nada cravou os dentes na Beyoncé, mordeu ela. A Tiffany Haddish tava perto, viu o que aconteceu. Até falou depois quem era, né? Afirmou quem era. Mas, gente, que doideira! A série pegou uma coisa real, colocou na trama de uma maneira diferente, mas mesmo um tempo bem parecida. Aliás, a própria Showrunner disse numa entrevista pra Entertainment Tonight que 100% da série é baseado em informações reais que pegaram da internet, em rumores, em casos aí de polícia, em crimes reais, que eles pegaram de 2016 a 2018. Eles pegaram, englobaram todos esses casos reais, então tudo que acontece na série é real, e jogaram na personagem Dre. Até a morte da Marissa foi baseada em algo parecido, já que tem boatos na internet de que uma mulher chamada Marissa Jackson supostamente se matou depois de assistir o álbum Lemonade, porque pensou que o Jersey tava traindo a Beyoncé da mesma forma que o namorado dela tava traindo ela. Então, até a morte da Marissa é igual. Marissa Jackson. Sendo que as partes passivas especiais da série também não fogem de coisas que aconteceram na vida real. Como, por exemplo, a Paris Jackson, filha do Michael Jackson. Ela deu uma entrevista em 2017 falando que se sentia negra e que o pai dela, no caso, é negro, né? Então, ela é branca, mas, ao mesmo tempo, ela falou que se sentia negra porque o pai falou pra ela se orgulhar das raízes dela. Então, ela acabou falando isso de uma forma exagerada numa entrevista, e isso repercutiu muito. E aqui na série, a Dre acaba zombando da Paris quando ela diz a mesma coisa, mostrando que a metalinguagem de Swarmy quer tratar os assuntos polêmicos de uma maneira diferente e que, ao mesmo tempo, traga as pessoas, as personalidades da mídia pra tratarem esses assuntos. A Billie Eilish, por exemplo, que foi acusada de satanismo por conta dos seus videoclipes, da sua aparência gótica, tá aqui na série de uma maneira onde ela é uma líder de um culto que levou a Dre pra entrar nessa maluquice. E a abordagem feita com essa personagem é muito hilária. Sendo que a Billie também entregou uma boa performance e protagonizou uma ótima morte, já que a personagem dela tem um desfecho bem conclusivo e repentino. Então, a série conseguiu juntar atores e personalidades da mídia de uma maneira que tudo se casasse bem e que tivesse um contexto por trás. Então, absolutamente tudo nessa série na minha perspectiva é genial. Sem contar o episódio 6 que é o meu favorito e já já a gente fala dele. Mas antes, vamos falar sobre o episódio final que acontece em Atlanta em junho de 2018 e a gente vê a Dre mudando sua personalidade pra Toni e se aceitando lésbica. Ela conhecia a Rishilda e, ao que parece, o fanatismo dela tá até mais controlado e ela não reage quando a Rishilda diz que odeia a Nádia. Porém, as duas começam ali e tem um relacionamento, passam meses juntas. Só que no final do episódio, depois de toda essa jornada de relacionamento das duas, a Rishilda explode com a Dre. Fala que ela não deveria ter gastado 4 mil dólares em ingressos da Nádia que ela nem gosta e acaba que a Dre mata a Rishilda enforcada e depois queima o seu corpo. E essa foi uma das cenas aí de morte que eu mais senti. Primeiro porque a Rishilda teve uma construção de personagem muito boa em comparação aos outros da série e também porque a gente vê a Dre chorando, mostrando que ela realmente gostava da Rishilda e que seus impulsos foram mais fortes que ela, mas que ela sentia alguma coisa por essa mulher. Então, essa morte foi mais dolorosa, foi mais impactante, principalmente porque a gente conheceu os pais da Rishilda, né? Então foi uma personagem que recebeu um arco mais complexo e uma pena que a Dre matou a tadinha, né? Fiquei com dó. E o final do último episódio mostra a Dre chegando no show da Nádia, ela acaba matando um cambista, rouba os ingressos dele e quando ela faz isso a única coisa que me veio à cabeça é essa mulher matou mais do que o Ghostface nesse último pânico. Quando a Dre chega no show, ela acaba subindo no palco, corre até a Nádia e a Nádia diz ali pra Dre cantar pra multidão e a Dre acaba olhando pro rosto da Nádia e nós vemos pela perspectiva dessa personagem que o rosto da diva pop favorita dela, no caso, era a da Marissa. E a Nádia convence os fãs a torcerem pela Dre, mostrando que tudo isso que a gente viu nesse finalzinho não foi real. A parte de torcer ali pela Dre foi a parte que eu falei. Ha! Não! Assim como a cena que a Dre deu uma mordida na Nádia, que foi uma ilusão, a gente não viu acontecer essa tal cena, a gente tava vendo dentro da cabeça dela, ela achando que tava mordendo outra coisa, a mesma coisa pode ter acontecido nesse final. Além do que, também é importante ressaltar que essa corridinha aí, né, da Dre até o palco ali pra alcançar a Nádia é baseada na vida real. A série copiou o incidente de 2018 onde o homem ali de 26 anos chamado Anthony correu em direção a Beyoncé e o Jay-Z durante o show em Atlanta e acabou que a gente viu essa adaptação de uma forma mais amigável, fazendo com que o final de temporada fosse mais feliz, onde a Nádia acolhesse a Dre e colocasse ela em seus braços como se fosse uma deusa, né? Então isso se refere muito aos fãs que endeusam ali a sua diva pop e essa filmagem que a série colocou de um fã real correndo é real mesmo, é da vida real, do fã que correu atrás da Beyoncé e essa série de true crime apresentada no sexto episódio foi uma sacada inteligente demais. A série basicamente fez uma série de caso real dentro da própria série. Então foi basicamente uma dramatização de um episódio real e sinceramente eu achei isso genial. A detetive Loreta é incrível. Pra mim, a melhor personagem dessa série foi ela. Ela entregou muito carisma fazendo assim esse sexto episódio ser muito bom. Adorei ver ela investigando e conectando as peças pra achar a Dre e gostei de como a série pegou essa personagem de Dre que a gente tava vendo nesse primeiro episódio e falou que aquilo realmente era uma série e que o sexto episódio na verdade seria vida real. Então o roteiro consegue conectar tudo de uma forma bem despretensiosa e divertida mas ao mesmo tempo bem assustadora. E toda essa história da Dre que a gente vê se iniciando no primeiro episódio foi sobre ela tentar se reconectar e também se perdoar pela morte da Marissa. Conhecer a Nadie era o sonho dessas duas e sem a Marissa esse sonho nunca se tornaria tão gratificante. Então ela acabou idealizando a Irmã nesse ponto pras duas terem um final feliz juntas porque elas sempre imaginaram realizar esse sonho juntas. E também é bom destacar que esse final feliz da Dre não foi tão feliz quanto a gente imagina porque o título é Só Deus Cria Finais Felizes se referindo a uma possível morte da Dre nesse final. Então a minha teoria é que a Loreta já estava investigando tanto a Dre que ela já sabia o próximo passo dela que era tentar se encontrar com a Nadia colocou um monte de policiais ali no backstage da Nadia pra tentar pegar a Dre que era uma serial killer muito procurada e acabou que quando a Dre subiu no palco pra tentar realmente se encontrar com a Nadia a diva pop favorita dela os policiais atiraram na Dre matando ela ali instantaneamente. Pode ser isso na minha perspectiva. Ou ela se matou ou aconteceu algum incidente mas o Deus no título do episódio já me faz pensar que ela não tá viva. E também por a série ser uma minissérie já deixou também claro que não teremos uma continuação e que esse vai ser o final definitivo. Então pra mim a série se finalizou colocando as duas irmãs se reencontrando mostrando também que a aparição da cara da Marissa pode ser que ela reencontrou a irmã num final feliz pra ela fazendo assim as duas ficarem juntas no pós-vida. Esse final vai ser bem interpretativo vai ser bem hipotético mas pra mim a série se finalizou muito bem começou muito bem teve um meio ótimo e se finalizou de uma maneira incrível eu gostei bastante e eu quero saber de vocês o que vocês acharam de suar me coloca nos comentários não esquece de clicar no botão do like coloca suas teorias se você concorda com tudo que eu falei não esquece também de indicar a série pros amigos eu fico por aqui gente muito obrigado beijos e tchau 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 tchau